Não sei nem o que explicar essa sensação, boa demais, estou muito feliz, realizando um sonho e dessa forma ainda, poder sair daqui com uma vitória nesse primeiro jogo, é só para peruar todo esse momento especial que estou vivendo, então parabéns para o grupo, uma vitória muito complicada, uma seleção muito forte, mas a gente soube trabalhar bem, soube sair das adversidades, fazer um grande jogo e levar essa vitória para casa, então agora é só celebrar esse momento especial demais.